Olá, hoje vou fazer uma análise crítica da BNCC, a etapa da educação infantil. Meu nome é Mayara Costa Barros, sou do curso de Pedagogia na Universidade São Judas Tadeu, no campus da MOCA. Estou no oitavo semestre, período noturno, e a professora orientadora foi a Cintia Pichini. Conteúdo estudado. Foi feita uma análise crítica da etapa da educação infantil na BNCC. A educação infantil era vista nos anos 80 apenas como uma etapa para a preparação dos alunos dar início ao ensino fundamental. Somente com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases, em 1996, a educação infantil passou a ser parte da educação básica. Porém, a obrigatoriedade foi feita somente com a emenda constitucional, que determinava a obrigatoriedade à educação dos 4 aos 17 anos. A educação infantil é uma etapa do processo educativo, que proporciona às crianças a socialização, sem ser a que eles já estão acostumados dentro do grupo familiar e a comunidade onde vivem. Dentro da educação infantil, temos duas concepções indissociáveis, o educar e o cuidar. Por serem muito pequenos, ainda precisa do auxílio em determinadas atividades. Porém, o educador deve sempre possibilitar a autonomia desses indivíduos. E com isso, foi-se estruturado, dentro da BNCC, cinco campos de experiências, onde é definido os princípios de aprendizagem e conhecimento. Esses campos são... O eu, o outro, nós, corpos, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, Escuta, fala, pensamento, imaginação, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Esses são os campos de experiências que foram estruturados na BNCC. Expressões após o estudo. A partir desse estudo, dessa análise crítica, eu consegui perceber que este documento é fundamental para o planejamento docente. E somente através dele, o educador pode possibilitar vivências que são muito importantes para o desenvolvimento dos educandos. Desenvolvimento como um todo. E dentro desses campos de experiências, existem diversas possibilidades de propiciar momentos lúdicos com o intuito de desenvolver a aprendizagem dessas crianças. Muito obrigada.